O Corpo de Bombeiros informou hoje que o sistema contra incêndios do shopping que pegou fogo em São Paulo não funcionou. Isso ficou bastante evidente pelas imagens que a gente viu das chamas. Os dispositivos, que são pequenos chuveiros hidráulicos que ficam instalados no teto, não foram acionados. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Michael Cristo, se o sistema tivesse funcionado, o combate ao fogo teria sido mais simples e apenas atingiria o box onde o fogo de fato começou. Depois de 25 horas de trabalhos contra as chamas, agora as equipes estão fazendo o trabalho de rescaldo nessa área que fica no Brás. Conforme os bombeiros, as chamas não devem retornar e não há risco de colapso também da estrutura. A validade do auto de vistoria do prédio expirou em agosto de 2024. Ainda não se sabe se os responsáveis pelo prédio já tinham pedido para fazer a renovação desse auto.